Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas e se você tá aqui com certeza você quer saber se o cupom da vez funciona, se ele paga mesmo, se ele é o que as pessoas falam, se o cupom da vez é uma fraude, enfim. Então fica nesse vídeo, fica até o final, eu vou fazer um vídeo curto pra te ajudar. Por quê? Eu uso o cupom da vez, já tem pra lá de um ano, eu faço uma renda extra com ele e só com isso eu consigo dizer pra vocês, sim ele funciona. Só que o motivo desse vídeo não é só pra falar isso, é pra te dar alguns alertas, então fica até o final, porque se você acabar fazendo diferente da maneira que eu vou te falar, pode ser que corra risco de você se frustrar e até perder dinheiro, tá? Porque o que que acontece? Como o próprio nome diz, o cupom da vez, ele trabalha com resgate de pontos. Então basicamente o que que é isso? Não tinha antigamente que a gente tinha aqueles códigos que você tinha que recortar de revista e tal? Pensa nisso só que mais moderno, né? Então o que que acontece? Basicamente, a grosso modo, são várias marcas, né? Que colocam produtos e itens e tal no aplicativo do cupom da vez, o foco é divulgar a marca delas, porque aqui no mundo ninguém dá nada de graça, tá? Então o que que acontece? Quando você resgata um cupom, você vai acumulando aí um saldo, um pequeno saldo, até chegar ao ponto de você conseguir resgatar. Pra vocês terem ideia, tem mês que eu consigo tirar 700, 750, 1000, 1100, porque assim, eu fico de manhã, quando eu tô no ônibus, quando eu tô no horário de almoço, e aí é o tempo que eu trabalho, porque eu tô considerando isso aí como uma rendinha essa, né? Porque o que que acontece? Meu, você consegue fazer uma compra, às vezes você consegue pagar metade do seu aluguel, você consegue pagar todo o seu aluguel, você consegue ter o dinheiro do seu rolê, enfim, você faz com que você achar melhor, né? Só que qual que é o X da questão? Infelizmente, tudo no Brasil passa por cópias, por fraudes, é um país muito complicado. Então, o principal motivo desse vídeo é pra te alertar, que pra você adquirir o cupom da vez, você precisa ir no site oficial, porque tá cheio de site, falcatruas, cópias de empresas que se dizem ser o cupom da vez, mas eles realmente só querem pegar seu dinheiro, né? Então, pra te ajudar, eu tô deixando o link do site oficial aqui na descrição, porque existem empresas, empresas, porque empresas como essa só querem tomar o seu dinheiro, então você precisa ficar de olho. Então, galera, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, o cupom da vez, sim, ele é legal, tanto legal de ser legalizado, quanto legal de ser bacana, ele proporciona uma renda extra, pra vocês terem ideia, o dinheirinho do cupom da vez é o dinheirinho que eu pago no meu carro, um carrinho semi-novo, top, que eu sempre quis ter, sem mexer no meu salário, que se fosse só com o meu salário, eu nunca ia conseguir, né? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado, não se esquece, tô deixando o link aqui, não vai marcar touca, hein? Não vai comprar gato por lebre. Então, clica lá e assim como eu, pega uma renda extra e realiza os seus sonhos, beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado e tamo junto!